Eita menina, é chuva viu? Mamaguá, que paraíba. Muita chuva, desde ontem, esse rojão viu? Desde ontem, muita chuva mesmo, graças a Deus. Mamaguá para paraíba, chuva, graças a Deus, muita chuva. Desde ontem o tempo é assim viu? Tão fechado e fechado, graças a Deus. Chegou a chuva aqui em Espírito Santo, pessoal. E o tempo está tudo fechado para chuveiro, ou seja, vai ser chuva o dia todo, em nome de Jesus. Eita menina, tem água aqui na grande fortaleza. Água demais, é água, é água, é água, é água. Água que não é brincadeira. Então pessoal, 28 de abril de 2024, localidade de Desmeiro, do município de Camossim, Ceará. Chuva chegou com força, chuva chegou com força, agora são precisamente 4h30 da tarde. Aqui chove praticamente todo dia, mas de forma moderada. Chuva na localidade de Desmeiro, do município de Camossim, Ceará. Neste dia 28 de abril de 2024. Agora são precisamente 8h15 da noite. Chuva com muita intensidade. Graças a Deus. Juro, mas olha aí ó. Chuva muito forte mesmo viu? É forte. Graças a Deus. Graças a Deus. Tá chovendo, Itabó. Tá chovendo. Graças a Deus. Tá chovendo aqui em Itabó. Obrigado a toda a equipe do posto Capolé e Nova Cruz. Acompanhando a gente. Olha a chuva no Guaçucê, Orói, Ceará. Nesse exato momento. Olha só que coisa boa aí ó. Chuvinha maravilhosa menino. É boa, chuva é grossa. é show papai do céu bom dia meus amigos do grupo a água já chegou aqui na régua 12 que estava fora d'água aqui no açude sede a régua aqui sábado estava estava nos 64 centímetros olha ali como é que já está só a pontinha de fora graças a Deus está pegando água nessa suíte sede bom dia pessoal olha está chovendo bastante estou falando aqui de Pernambuco está de Pernambuco cidade de São Lourenço da Mata com as chuvalhas que deram ontem a tarde e a noite desceu bastante água está chovendo muito nos interiores e o rio Capibaribe já subiu o nível muita chuva muita água e já é um sinal de alerta para os moradores das áreas ribeirinhas o rio já subiu olha a força da água pessoal faz até medo faz até medo esse negócio chuva em São Lourenço da Mata e o Capibaribe está com o nível mais alto subiu mais um nível subiu mais um nível é isso aí pessoal bom dia aí pessoal bom dia aí ó o nosso amigo José já está começando colher o arroz é o arroz que já estão cortando vendo aí ó aqui já é a semente o arroz e aqui pessoal eles vão pegar depois vão carregar para o batedor e bater aí chama-se a colheita depois de quatro meses de inverno já começou o corte dos arroz para poder é guardar aqui ó aí ó maravilhosa aqui é o batedor ele vai ser o batedor que é o batedor o batedor onde traz os molhos de arroz e bate em cima de um tambor ou em cima de um chiqueiro de de madeira muita água tá muito cheio as estacas do beco não tá tudo lá de fora as estacas aqui para passar ainda falta de água olha o beco que tá vazando aí muita água a parede ali os camarão doido não tá do lado de fora ali ó falta muita água encher mas tá bom graças a Deus show de bola lá Obrigado por assistir.